Item 30, processo 48.500, 19.76.2010.75. Recurso administrativo interposto pela COELBA em face do alto de infração número 14.2011, lavrado pela SFE, que aplicou a penalidade de multa em decorrência da transgressão dos padrões de indicadores de continuidade DECFEC relativos ao ano de 2009. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 13 de abril de 2010, a SFE emitiu o termo de notificação número 86, constatando a transgressão pela COELBA dos padrões de indicadores de continuidade DECFEC durante o ano de 2009, em 80 conjuntos dos 418 existentes em sua área de concessão. Em 3 de maio de 2010, a COELBA apresentou sua manifestação explicando os fatos ocorridos e as providências tomadas para cada um dos 80 conjuntos, observando que 58% das transgressões ocorreram nos primeiros meses de 2009, período em que a maioria dos municípios encontrou-se sob chuvas intensas. Em 14 de março de 2011, a SFE não acatou a justificativa apresentada pela COELBA e lavrou o auto de infração número 14 de 2011, aplicando a penalidade de multa no valor de R$ 2.164.000.000. Em 25 de março de 2011, a COELBA interpôs recursos à administrativa em face do citado auto de infração, requerendo o seu cancelamento ou, alternativamente, que se promova a redução do montante da multa dos valores relativos a violações dos indicadores DIC e OFIC e DIC e OFIC, que tenham sido devidamente creditados pela COELBA no ano de 2009, ou retificação dos valores relativos a violações de DIC e OFIC, ou se há redução substancial da multa remanescente, considerando as providências adotadas pela COELBA como circunstâncias atenuantes para a aplicação da penalidade. Em 31 de março de 2011, mediante despacho 1450-2011-SFE, no âmbito do juiz de reconsideração, a SFE manteve o valor da penalidade. Em 14 de julho de 2011, a Procuradoria opinou pelo conhecimento do recurso interposto e no mérito pelo não acolhimento das razões apresentadas pela COELBA. Em 31 de agosto de 2011, solicitei à SFE a apuração dos valores efetivamente creditados pela concessionária associados à violação de DIC e OFIC em 2009. Após devidos trâmites junto à distribuidora, a SFE encaminhou, em 8 de junho de 2012, o valor revisado das compensações creditadas. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero o parecer 438-2011, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em seu recurso, então, a COELBA não se insurge contra as infrações apontadas, mas busca justificar sua ocorrência. Conforme observado pela SFE, os fatos apresentados pela recorrente caracterizam ocorrência típica do negócio de distribuição de energia elétrica e não justificam o não cumprimento dos limites dos indicadores de DECFEC. Quanto à definição do valor da multa aplicada, no valor de R$ 2.503.000,00, verifica-se a adequada observância do disposto no artigo 15 da Resolução MET-3 de 2004, destacando que a existência de 13 sanções de administrativa irrecorríveis nos últimos quatro anos. Com relação ao pleito para que sejam abatidos das multas os valores creditados aos consumidores a título de compensação pela transgressão do indicador DEMIC, a Resolução 24 de 27 de janeiro de 2000 é clara ao estabelecer que apenas os valores de compensações relativos à violação de DIC e OFIC dos consumidores pertencentes a cada conjunto, desde que esses valores já tenham sido devidamente creditados ou aos consumidores e comprovados pela concessão na distribuição, devem ser descontados do montante das multas. Nesse sentido, após nova análise da SFE, o valor verificado das compensações creditadas ao consumidor dos conjuntos em questão relativas à violação de DIC e FIC em 2009 foi de R$ 349.706,00, alterando, então, o valor da multa de R$ 2.164.206,00 para R$ 2.153.846,00. Passa o dispositivo. Do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, em face do alto de inflação R$ 14.2011,00, lavrado pela SFE, alterando o valor da multa aplicada de R$ 2.164.206,00 para R$ 2.153.846,00, a qual deverá ser recolhida com os devidos acréscimos. É o voto. Aqui em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu por conhecer da provimento parcial ao recurso administrativo interposto pela COELB, em face do alto de inflação R$ 14.2011,00, lavado pela SFE, alterando o valor da multa de R$ 2.164.206,00, para R$ 2.153.846,00, a R$ 2.153.846,00, a R$ 0.10. R$ 0.106,00.